Nossa, que parada Levanta só a mão, só as minas, só as minas de Barapaí, por favor Por favor Quem gostaria de curtir o baile funk lá no Rio de Janeiro, levanta a mão e não grita Mas aí, vou dar o papo É baile de clube não, irmão, de boate, de parada de plebóia não, parceiro É baile de favela Levanta a mão e não grita Lá no baile da banqueira Lá no baile do saqueira No baile do jacaré O bagulho é doido Que isso